Informação Um caminhão despistou-se segunda-feira, dia 25 de fevereiro, na Estrada Nacional 4, entre a freguesia da Terrugem e a cidade de Borba, junto à alcofeira desta última localidade. Deste acidente resultou um ferido, o condutor do pesado, de 46 anos de idade, foi transportado para o Hospital de Santa Auzia, em Elvas. Um autorista que necessitou de ser desencarcerado no interior da cabine foi o único ferido do acidente de viação, tendo fraturado um membro superior direito e feito um traumatismo da grelha costal esquerda. A vítima esteve consciente durante as operações de socorro. O caminhão, que transportava produtos alimentares e tubos de diversos diâmetros para canalizações, seguiu no sentido Elvas Borba, quando, ao que tudo indica, o rebentamento de um pneu terá provocado o desbiste. No local estiveram cerca de duas dezenas de elementos, apoiados por tantos outros veículos, de vários meios de socorro, entre eles os bombeiros voluntários de Borba, de Elvas, de Vila Viçosa, o INEM, a CIV de Elvas e a Brigada de Trânsito da GNR. O INEM, a CIV de Elvas e a Brigada de Trânsito da GNR. O INEM, a CIV de Elvas e a Brigada de Trânsito da GNR.